Vida, dessa forma, você pode olhar pra cima e falar com o Senhor e Ele te abençoar. Nos momentos cruéis e difíceis de se caminhar, há muitos que param e desistem e começam a voltar. E nas horas amargas da vida, querem recuar. Olha pra cima com fé e o Senhor te ouvirá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva a bênção virá. Não desista, irmão, que Cristo te entende bem. E todas as suas lágrimas enxugará. E quando surgirem calúnia, incompreensões. Lembra o quanto sofreu, meu amado Jesus. Se os amigos as costas te der e o desprezo chegará. Olha pra cima com fé e o Senhor te ouvirá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva a bênção virá. Não desista, irmão, que Cristo te entende bem. E todas as suas lágrimas enxugará. Amém. Amém.